Bi-bu-ba Ah, quer dizer, toma cuidado por onde você vai Vou direto ao ponto pra facilitar seu garotinho rebaixado Estou procurando pelo Steven Universo Se me contar onde ele está Sua cara não vai estar enfiada na terra Ha, engraçado, mas não O cara me deixou no comando e eu não vou deixar isso de lado Eu e o Universo somos parceiros Se você acha que eu estou blefando, então é melhor tomar cuidado, bobona Ah, você que sabe Achei que você não se importaria se eu destruísse esse planeta, né? Vamos lá, amor Você deveria deixar o Steven cuidar desse Ele tem poder de gem, e pode parar ela Tive uma ideia Que tal isso? Se você me vencer numa batalha de música, eu te conto tudo Por que eu ainda tento te dizer algo? Hum, gostei de como falo Vamos nessa 3, 2, 1, GO! Tá certo, ouvi a história E foi bem mais de uma vez Que legal conhecer os outros amigos que fez Yeah! Tá certo, ouvi a história E foi bem mais de uma vez Que legal conhecer a amiga que ela fez Yeah! O que ela disse sobre mim Não vou dizer O que fizemos sem te não vou dizer Brincamos sem te convidar Eu percebi Achou que eu não veria a verdade sobre você Tá certo, ouvi a história Tá certo, ouvi a história E foi bem mais de uma vez Que legal conhecer a amiga que ela fez Yeah! Tá certo, ouvi a história E foi bem mais de uma vez Que legal conhecer o sol Que legal conhecer a amiga que ela fez Yeah! Tá certo, ouvi a história E foi bem mais de uma vez Que legal conhecer a amiga que ela fez Yeah! Tá certo, ouvi a história E foi bem mais de uma vez Que legal conhecer a amiga que fez 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 Que legal conhecer a amiga que fez